Vídeo de hoje, como regular as marchas da bicicleta. A gente vai explicar todo o princípio, todo o passo a passo, para que você possa fazer isso em casa. Bom, galera, estou aqui na Bike Mechanic com o Luciano, o mecânico que aparece aqui no Café na Trilha sempre, é uma pessoa que mexe na minha bicicleta, ele mais um a onze, e eles vão mostrar de uma forma mais simples, na verdade, ele vai mostrar de uma forma bem simples como funciona essa questão das marchas, o que é cada parafusinho, não só para você fazer isso, não só para você regular a bicicleta, mas para você justamente entender o que você está fazendo e na hora de passar um perrengue, ouvir um barulhinho, ou tiver um problema no meio da estrada, no meio da trilha, você saber o que está fazendo. Bom, vamos lá, desranche, mano, uma coroa, duas coroas, bike de estrada, bike de mountain bike, tem diferença? Como é que é isso? É, o câmbio traseiro é basicamente a mesma coisa para todas as marcas e tipos de bicicleta. O que muda é a disposição dos parafusos de ajuste, tem o ajuste do offset e tem o ajuste da lateralidade, para você ficar na pequena, na catraca pequena e para você ficar na catraca grande. Na coroa da frente, no câmbio dianteiro, você tem diferença entre a bike de estrada e a bike e a mountain bike. A bike de estrada, em cada coroa, você tem dois ajustes. Na coroa maior você tem dois ajustes, para quando você está na catraca maior ele não ficar pegando, na catraca menor também. Quem já andou de bike de estrada sabe aquele ajustezinho fino, normalmente a gente faz quando começa a cruzar a corrente. Então tem essa diferença nos câmbios dianteiros mesmo. Mas no de mountain bike não, é uma regulagem só. Também é basicamente mountain bike é mesmo para qualquer marca e o câmbio traseiro, como a gente falou, é tudo basicamente o mesmo tipo, você hoje vai entender o funcionamento e vai conseguir regular qualquer câmbio. Só mais uma pergunta para frisar mais um pouquinho, principalmente o pessoal que tem mais de uma coroa na frente. Esse negócio de cruzar a marcha, às vezes eu estou no coroão e estou botando lá na vovózinha atrás, para quem não sabe o balvózinha, é a mais leve, eu estou cruzando a marcha. Então quando a gente tem uma coroa só, isso é normal, a gente trabalha todos, mas quando a gente tem duas, o correto é passar para a coroa menor na frente no cruzão. Vai ter uma diferença na hora da regulagem? Na hora da regulagem não, porque você não consegue, tem câmbio que aceita você cruzar sem encostar no câmbio, mas tem câmbio que não aceita, tem bicicleta que não aceita, porque às vezes o quadro tem uma disposição um pouco diferente um do outro, então alguns não aceitam e alguns aceitam. Você pode fazer a mesma regulagem, às vezes dependendo da marca da bicicleta, do modelo da bicicleta, você vai arrastar a corrente no câmbio dianteiro. Mas não tem problema, a de duas coroas não tem problema você cruzar. O mais certo é que você consiga regular para que não encoste. Bom, nós vamos para a prática então, vocês vão entender o que ele está dizendo, basicamente a gente tem que aprender a regular a parte de trás, a dianteira, quando a gente tem mais de uma coroa, ela só não pode ficar pegando para não cair a corrente ali e tudo mais, então você vai ter os limites, a gente não vai usar aqui porque a bike é de uma coroa apenas, e no de uma coroa, na verdade, o negócio é muito mais preciso, tem que ter um afinamento muito melhor para que as coisas funcionem o melhor possível. A gente vai falar disso também. Bora para a prática. Bom pessoal, o primeiro passo é você ver o tamanho da corrente, se a corrente está do tamanho correto, a gente fez um vídeo aí, umas semanas atrás, só dar uma olhadinha lá para você ver o tamanho da corrente. Depois que você já colocou a corrente, que você já sabe o tamanho dela tudo certinho, primeira coisa, você vai colocar o cabo de aço ligado no passador e vai colocar no câmbio. Depois que você já passou o cabo de aço, você deixa o tensionador do cabo, que fica aqui no passador, na regulagem mínima, que ele fica menos estrangulado. Deixando aqui, você vem até o câmbio, puxa o cabo de aço, não precisa apertar muito, mas ele tem que estar esticado, mas não completamente tensionado. Isso daí você prendeu o cabo de aço. Bom, esse passo é muito importante, tem gente que tensiona demais, puxa demais o cabo de aço, fica segurando ali e vai com a chave para apertar o parafuso. Não precisa disso. Ele tem que estar esticado o suficiente, sem folga e você apertar aquele parafusinho. Existem três parafusos no câmbio. Os parafusos da lateralidade, que é o tanto que o câmbio vai para cima ou vai para baixo, e o parafuso do offset, que é para deixar ele afastado das catracas. Primeira coisa, depois que você faz esse procedimento, você tem que ver, você gira a roda, para você ver, se a sua roldana está reta com a última catraca. Nesse caso aqui não está. Então, você deixa a roldana reta com a catraca. Vamos deixar aqui. gira a roda e passa a primeira marcha. Depois a gente vai passar para a última catraca e vai ajustar o outro tensionador. Esse parafuso, que é o parafuso que vai limitar para a sua corrente não cair. para dentro dos raios. Vou apertar aqui, é só para vocês verem. É o mesmo funcionamento do parafuso anterior que limita a pequena e esse daqui de fora limita a grande. Então, a gente vai limitar para na hora que você for passar a marcha, ela não cair. Bom, esses parafusinhos a gente tem que prestar atenção porque vai variar de um câmbio para outro. Você pode ter essa variação. Os câmbios da Shimano, por exemplo, ele tem uma indicação de low e high. Então, isso facilita os câmbios da SRAM não. Então, nesse caso aqui, a gente está regulando um câmbio NX. O parafusinho que está mais para dentro da bicicleta, para o centro da bicicleta, ele vai regular para que a marcha não caia para fora, ou seja, na coroa pequenininha. Então, quando você apertar ele, você não vai deixar ela cair para fora. O parafusinho que está mais para fora, ele vai regular a marcha maior, aquela que está lá em cima. É isso que muita gente confunde também na hora de regular as marchas. Então, quando a gente aperta ele, a gente não vai deixar com que a corrente ela caia para dentro da roda. Tem que entender isso para não fazer isso errado, senão você não chega no resultado. Depois que você fez essa limitação para o câmbio não passar do ponto e a corrente cair nem para fora, nem para dentro, o que a gente faz vai rodar para poder fazer o ajuste fino das marchas. Você desce as marchas, nesse caso aqui, a marcha não está descendo toda. O que acontece? Eu posso ter regulado um pouco mais o parafuso que limita. então eu vou afrouxar ele um pouquinho. Viu que agora ele ficou? Ainda está dando um estalinho. Vamos afrouxar mais um pouquinho. Perfeito. Agora a gente vai no passador. Cada passador é feito para passar a quantidade de marchas que tem no seu cassete. Se é de 12, você tem que usar um passador de 12 e um cassete de 12. Você não pode usar um passador de 12 com um cassete de 10 com um cassete de 11. Você sempre tem que usar o que é certo. O câmbio é de 12, o passador é de 12 e o cassete é de 12. Então, depois que a gente fez essa regulagem e deixou o cabo mais ou menos tensionado, a gente vai para a passagem das marchas. Passei uma, passou perfeito. Passei duas, já passou perfeito. Passei três, quatro. Nesse caso aqui, ela já ficou regulada. Ah não, está difícil de passar. Então, vamos aqui para frente para eu te mostrar o que você faz. Bem, vocês viram que ficou mais difícil de passar uma das marchas? O que a gente vai fazer? A gente vai tensionar um pouco mais o cabo. Para fazer essa tensão, você vai desenroscar o tensionador que ele desenroscando vai esticar o cabo. Então, você dá aqui duas voltinhas e volta aqui no passador. Já passou, mas ainda está com um pouco de dificuldade. Já passou, mas está com um pouco de dificuldade, a gente vem aqui e dá mais uma tensionada. Ele tem uns estágios. Você não precisa você dar uma volta completa. Você vai fazendo por estágios. Um estágio, dois estágios. Dá um pouco menos de um quarto de volta a cada estágio. Então, você vai fazendo porque é um ajuste bem fino mesmo. Dei mais uma voltinha. Vou voltar. Mais um estágio. bom, Se regulou os dois parafusos, o que tensiona de um lado, o que tensiona de outro e aquele parafuso maior. Para que ele serve? Em que momento a gente tem que regular ele? Falei. Geralmente, os câmbios já vêm mais ou menos ajustados para o que ele se dispõe a passar de marcha. Esse parafuso aqui, a gente falou desses dois aqui, agora vamos falar desse daqui. Esse daqui, ele ajusta a distância em que a roldana passa do cassete. Às vezes, se ele estiver muito frouxo, quando você estiver chegando na catraca grande, ele não vai passar, porque ele não vai dar distância. Eu vou passar aqui um pouco. Esse parafuso, ele dá essa distância aqui, para você conseguir chegar no ajuste e passar para a catraca maior. Ele estava muito longe. Eu também acho que ele estava muito longe. Ele ficou muito melhor. Olha como é a precisão. como que é. Já encostou. Você viu que fez bom? Bom, então vamos lá para resumir para a galera e ficar mais fácil ainda do pessoal entender. Ali na prática fica um pouco difícil. De antemão, já falo para vocês, tem que botar a mão na massa, tem que mexer, tem que tentar para você começar a entender o equipamento ali. Senão, se ficar só na teoria, você não aprende. Dois parafusos que vão ser os limitadores. Limitadores. Tem um parafuso que limita para a corrente não cair para dentro dos raios, tem um parafuso que limita para não cair da catracazinha menor. Então, você limitou isso daí, já está pronto. A corrente está correndo dentro do seu cassete ali e é isso que importa com aqueles dois parafusos ali. Isso. Independente da marca e do modelo, você tem que ver qual é o parafuso que limita para fora e qual é o parafuso que limita para dentro. Feito isso daí, você consegue fazer essa limitação. Aí a gente passa para o ajuste do tensionador. É, do offset. Aquilo ali é o... Cada tamanho de cassete tem um ajuste. Então, você regula aquele parafuso que a gente mostrou que faz o câmbio esticar. Tem gente que fala que é um tensionador de corrente. Não é? Aquilo ali é para você colocar a roldana mais próxima possível do cassete. É isso que vai dar o maior ajuste ou aquele ajuste rápido. Ah, minha marcha demora para passar, ela fica para passar e não passa. É isso daí. Você tem que deixar ele o mais próximo possível. Ele é 0,6, 0,7 milímetros é a distância. Então, você tem que deixar aquilo ali para poder passar com mais precisão. Aquilo ali é o que dá precisão. Essa aí é a grande dificuldade da grande maioria das pessoas, mecânicos e tudo mais. Você achar esse limite, esse ponto ideal, ele é mais difícil tem algumas marcas igual às RAM que vem com gabarito. Tem gabarito num grupo novinho até que vai até que funciona mais ou menos. Só que o ouvido e a prática é que vão fazer você fazer esse ajuste. O ajuste mais fino. Aí você está no meio de um pedal e sua corrente estava tudo regulado mas sua corrente caiu para dentro dos raios. O que pode ter acontecido? 99,9% das vezes você encostou o câmbio em algum lugar a gancheira deu uma empenada e aí acabou mudando todo esse ajuste que a gente fez. O que você pode fazer no meio do pedal é utilizar isso que a gente ensinou aqui para limitar de novo de acordo com o que está o seu câmbio com o empenho que está a gancheira para você terminar o pedal e depois substituir a gancheira. E aí eu estou eu saí da oficina isso acontece muito a gente sai da oficina regulou aqui no tripé no tripé está tudo certinho mas na hora que vai pedalar e tudo mais o negócio começa a dar uma ideia isso acontece isso não é culpa do mecânico às vezes se você estiver aqui com ele você vai ver que o negócio está ajustado depois que pega a bicicleta que vai para a rua faz um teste mas o que acontece diferente é que você está trabalhando uma outra tensão com a corrente mais suja e tudo mais o que pode se fazer nesse caso? É isso aí que você vai naquele ajuste fino do tensionador que fica no passador se você está mais difícil para você passar ela para as coroas maiores você tensiona um pouquinho desenroscando aquele parafuso se está mais difícil para você descer você enrosca um pouco o parafuso para poder tirar um pouco de tensão aliviar o cabo e ele deixar o câmbio descer um pouco mais normalmente você vai mexer um ou dois estágios não é muita coisa não adianta ficar girando aquele negócio lá porque se você estiver fazendo isso está tudo errado se isso não resolveu possivelmente o problema lá atrás isso aí você vai ter que ter aquele ajuste do offset que é aquele parafuso que vai esticar o câmbio ou folgar um pouco o câmbio e dica também que já aconteceu comigo às vezes esse parafuso ele desenrosca sozinho então a gente já aconteceu de chegar aqui na oficina e ter que botar um trava-rosca um trava-rosca ele geralmente vem com trava-rosca mas conforme você vai utilizando ele vai perdendo aquele trava-rosca e ele acaba desenroscando então já fica esperto e mais uma dica se está acontecendo isso com você usa um trava-rosca ali para ajudar a deixar aquele parafuso no lugar porque ele trabalha tensionado ele está sempre sofrendo uma pressão ali então se ele não está acertinho ele pode desenroscar sozinho acontece muito outra coisa é o cabo e o conduíte se você não tiver com cabo e o conduíte novos você pode perceber que na hora de passar as marchas para as catracas menores ela está com um pouco de dificuldade se não tiver novo possivelmente o problema é do cabo e do conduíte pode estar enferrujado pode estar já gasto lá dentro então ele fica com dificuldade para descer as marchas para subir ela vai subir sempre normal mas na hora de descer ela vai ficar mais difícil de descer na hora de subir ela pode ficar um pouco mais pesada a alavanca do passador fica um pouco mais pesada mas conforme você vai andando e vai acostumando com aquilo ali pode ser que você ache que está normal aí depois quando você trocar o cabo e o conduíte você vai ver que realmente era esse o problema a gente já fez um vídeo desse já faz um tempo foi na oficina da Aglinha aqui eu vou tentar achar e colocar nos cards em algum lugar aqui para vocês se você gostou se essa dica te ajuda ou pode beneficiar alguém compartilha esse vídeo se inscreve no canal a gente se vê na próxima valeu um abraço